E o presidente Jair Bolsonaro comentou o resultado do PIB que, segundo ele, foi melhor do que o projetado pelo governo federal depois das consequências econômicas causadas pela pandemia. Se esperava que a gente ia cair 10%, parece que caímos 4%. É um dos países que menos caiu no mundo todo. Então tem esse lado positivo. O que fez a economia movimentar? Em parte, o auxílio emergencial, que esse dinheiro quando vai para o município, ele roda na economia local que interfere na recratação de impostos municipais, estaduais e federais também. Fizemos também muita coisa buscando atender na ponta da linha o trabalhador, para que não viesse perder seu emprego. Então o governo federal fez tudo o possível para evitar que transformasse, se tivesse um caos no Brasil.